Bom, né? Aleluias! Glória a Deus! Graças a Deus nós estamos aqui mais um dia para falar a Santa Palavra de Deus. E sem perda de tempo, nós já vamos ler em Lucas, no capítulo 17, no versículo 1, que diz assim, E disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona, e fosse lançado ao mar, do que fazer torpeçar um desses pequenos, olhar por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe, e se pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes no dia, vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe, disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesses fé, como um grão de mostarda, dirieis a esta moreira, desarraiga-te daqui, e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar o apacentargado, a quem voltando ele do campo diga, chega-te, e assenta-te à mesa, e não diga antes, prepara-me a seia e cinche-te, e serve-me até que tenha comido e bebido, depois comerás e beberás tu. Porventura, dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Então, nós vemos, através da palavra do Senhor, que Jesus, como sempre, estava ensinando aos discípulos sobre o reino espiritual, sobre o reino de Deus. E o Senhor disse que, logicamente, que no mundo teria os escândalos, teria pessoas fazendo o mal, influenciadas pelo inimigo, pelo demônio, inimigo das nossas almas. Mas o Senhor diz para que nós cuidássemos de nós mesmos. Ele diz para os discípulos, cuidem de si mesmos. Para quê? Para que não aconteça com eles. Mas ele vem, continuando o ensinamento, dizendo, olha, se vier a pessoa que pecou contra ti, e pedir perdão, você perdoa. Não é isso que o Senhor diz aqui no versículo 3? Mas, se pecar contra ti sete vezes no dia, sete vezes no dia vier, perdoa. E os discípulos não tinham ainda um entendimento total do reino de Deus, daquilo que o Senhor queria dizer, daquilo, tanto é que eles não compreenderam, compreenderam, quando o Senhor Jesus fez a multiplicação dos pães, eles ainda não estavam com o coração aberto para entender tudo, que era espiritual. Eles ainda eram pessoas carnais. Apesar de estar com o Senhor ali, nós sabemos que é de fé em fé, de glória em glória, que nós vamos crescendo no reino espiritual. E eles, ali na ignorância deles, eles falaram, então, nos acrescenta fé, para que a gente possa vir a perdoar aquele que nos fez o mal. Mas o Senhor Jesus, ele foi claro em dizer, olha, no versículo 6, ele diz assim, Se tivesses fé como um grão de mostarda, diriais a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então, o Senhor disse, olha, era o que ele quis dizer, o perdão não tem nada a ver com a fé. A fé, se nós formos... Nós vamos ler um versículo que está falando aqui sobre o amor, nós vamos ver em 1 Coríntios, no capítulo 13, nós vamos ver isso que eu falei, que nós só perdoamos alguém quando nós temos amor. O amor de quem? O amor ágape, aquele amor que vem do Espírito Santo nos nossos corações. O Espírito foi derramado em nós, para quê? Para que nós dessemos fruto. E o fruto, que fruto é esse? O fruto do caráter de Cristo. Então, diz assim no versículo 13, no capítulo 13, versículo 2, diz assim, olha, E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Então, você vê que há uma separação do amor de Deus com a fé. A fé é uma coisa, e o amor é outro, o amor que perdoa, o amor que Jesus teve por nós, que ele teve um amor tão grande, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que o Senhor morreu em uma cruz, para nos perdoar dos nossos pecados. Então, é somente através do amor, é que há o perdão, não através da fé, mas eles se enganaram nos seus corações, porque eles tinham o coração aberto, eles tinham o coração humilde, para aprender do Senhor Jesus, mas eles ainda estavam na ignorância, com o seu entendimento ainda fechado, para as coisas espirituais. Então, a palavra de Deus diz assim, em Hebreus, no capítulo 11, que fala sobre a fé. O que vem a ser a fé, é o firme fundamento, é o firme alicerce, das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vêem. Então, nós, a fé, ela serve para quê? Para que nós alcancemos as bênçãos do Senhor, diz que, sem fé, nós não podemos nem agradar a Deus, porque a fé é algo que nós confiamos no Senhor, para alcançar. Nós não vemos, nós ainda não apalpamos aquilo que nós queremos, nós ainda não alcançamos, mas nós esperamos. Nós sabemos que, pela fé, vamos ver aqui no versículo, no versículo 11, olha só, que diz a palavra, que pela fé, Abraão venceu. Vamos ver mais pessoas, Noé venceu. Quantas pessoas, olha aqui, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam boca de leão, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, e vai, assim por diante, vai, são várias coisas que nós alcançamos através da fé. Mas o Senhor diz, ensina eles que, se você tiver, uma pessoa que trabalha para você, e ela fizer tudo que você mandou, o nosso tempo é curto, então eu tenho que correr, fizer tudo que foi dito para ser feito, até o perdão, até perdoar. Você pode até perdoar alguém, mas se você não tiver esse amor do Senhor Jesus no teu coração, você vai perdoar porque o Senhor mandou, mas vai ficar uma mágoa, vai ficar um rastro ali no seu coração, alguma coisa que vai, um rancor, alguma coisa contra as pessoas que te fizeram mal. E a palavra de Deus, ela diz que nós temos que ter um coração, como o de Jesus, que quando nós vamos na presença dele, ele praticamente pode ser o pior pecador, que o Senhor, ele joga no mar do esquecimento. Então, nós temos que ter o caráter de Cristo, o caráter, os misericordiosos alcançarão misericórdia. diz que a misericórdia, ela triunfa do juízo. Olha que coisa grandiosa, o juízo de Deus não vai nos alcançar na hora que nós vamos dar conta com Deus, das nossas obras feitas aqui na terra, quando você usa de misericórdia para com o seu irmão, para com os inimigos, a palavra não diz assim? Que para nós amarmos nossos inimigos, não sermos como as pessoas que usam a fé para alcançar, como diz aquela, Jesus falando de pessoas que falaram, olha, Senhor, Senhor, nós profetizamos no teu nome, nós fizemos maravilha, nós expulsamos demônio, mas Jesus falou, afasta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, o Senhor, Ele quer nos dizer nessa manhã, que se nós fizermos todas as coisas que o Senhor mandar, mas se nós não tivermos esse caráter cristão, que age através da misericórdia, o que vencer a misericórdia, nós sentirmos pelo outro a mesma dor que ele sente. Então, se nós não sentirmos isso, se nós não tivermos esse Espírito de Deus agindo em nosso ser, no nosso Espírito, no nosso ser interior, nós seremos somente servos inúteis. O Senhor diz, sede perfeitos, assim como o nosso, como o Pai Celestial é perfeito, é dessa forma, para que você seja chamado naquele dia, servo fiel, venha para a direita, servo fiel. Que nós possamos, nessa manhã, não tem mais tempo, que nós possamos, meditar sobre isso, porque não adianta nós fazermos milagres, nós operarmos maravilhas, e nós não termos o caráter do Senhor Jesus Cristo em nós. Amém? Que Deus possa falar mais ao teu coração.